Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui Bia Fachin com vocês. Hoje a receitinha é como fazer bichos de pé de micro-ondas e Nesquik. Bom, vamos lá. Primeiro você vai pegar um prato fundo, vai colocar meio leite condensado, um leite condensado inteiro, como você preferir. Depois disso, você vai fazer o quê? Porque você vai colocar o leite condensado no prato, depois você vai colocar 4 colheres de Nesquik de morango em pó e tá pronto. É só isso, gente. Beijo, beijo, fui! E depois você vai esquentar ele no micro-ondas e vai mexer. 30 minutos no micro-ondas e mexe, depende da potência do seu micro-ondas, tá bom? Beijo, beijo, galerinha, fui!